Saiu na imprensa que o chefe de cozinha, Edu Guedes, ajuizou uma queixa-crime em face do ex-marido da Ana Hickman, Alexandre. Ajuizou a queixa-crime porque se sentiu ofendido quando Alexandre disse que ele, Edu Guedes, e Ana Hickman, tem um caso, um caso antigo, inclusive quando Ana Hickman e Alexandre eram casados. Alexandre foi ouvido e disse, estou aguardando a queixa-crime para provar que esse adultério existiu. Pergunto a vocês, tem alguma repercussão penal ou processual penal? A eventual demonstração da verdade de que houve adultério nessa queixa-crime? Não. O crime em tese cometido por Alexandre é o crime de difamação, não de calúnia. E sendo o crime de difamação, em regra, não admite a exceção da verdade. Na difamação, a exceção da verdade só é possível quando o fato desonroso é imputado a funcionário público e estiver atrelado ao exercício da função. Fora dessas hipóteses, não existe na difamação a possibilidade do uso da exceção da verdade.